Um homem com uma arma de fogo e uma granada terá matado pelo menos quatro pessoas e deixado várias outras feridas em Dallas, no Texas. A polícia informou que tudo começou quando o homem chamado Ed Bowser retirou a granada para a sala de estar de uma casa e abateu duas mulheres. Uma delas seria a namorada.